Essa interpretação foi adotada pela terceira turma do STJ ao aceitar o recurso de uma parte que, amparada em novas provas testemunhais, ajuizou a ação recisória contra a decisão em processo de uso capião julgado procedente. A ação de uso capião teve o trânsito em julgado em 2014. Em 2017, a parte que perdeu o domínio do imóvel ajuizou a recisória por causa de um fato novo, o depoimento de três testemunhas. O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou extinto o processo porque considerou que as testemunhas não se enquadravam no conceito de prova nova e, portanto, não se aplicava ao caso o prazo decadencial de cinco anos previsto para as ações recisórias. No STJ, o ministro relator Vilas Bosco Eva afirmou que as novas testemunhas configuram prova nova. Isso porque o CPC passou a utilizar a expressão prova nova em substituição à expressão documento novo, utilizada no antigo CPC. Segundo o magistrado, de acordo com o atual ordenamento jurídico processual, qualquer modalidade de nova prova, inclusive testemunhal, pode ser utilizada em uma ação para tentar reverter decisão transitada em julgado.